Kelly, tudo bem? Como estamos? Boa noite. Eu achei que a gente já tinha encerrado a nossa jornada, eu e tu, né? Agora de noite, tu vem pra mim também, assim, com quem não quer nada. Kelly, tem alguns instantes na vida, assim, que a gente tem que, sim, trabalhar de noite. Eu optei por estudar de manhã toda a minha vida, né? Eu aprendi, é claro, quando às seis e quinze meu avô me acordava pra, né, já com... Levanta que tu tem aula às sete e meia, beleza. E aí a gente fez tudo isso agora de noite. Aí eu nunca sei de noite, Kelly, mas hoje a noite é especial. A noite é absolutamente especial. E é especial e a gente tá fazendo de casa. Isso é mais legal ainda, por favor. Boa noite, Kelly, tudo bem? Eu nunca te dei boa noite, Kelly, no ar. É verdade. Bom dia no ar, rapaz. Tá aí, boa noite, Kelly. E eu vim aqui hoje porque, na verdade, quem me trouxe a essa associação, quem me apresentou o trabalho do doutor Gilberto e de toda a equipe da Associação de Peito Aberto, lembra, fosse de tudo. É verdade, é verdade, é verdade. Até no autógrafo, sessão de autógrafo, eu fui. Esse cachorro vai participar de todo momento? É ela ou ele? É ela. É ela, né? É ela, né? Ela vai participar porque ela gosta muito desse cara que vai falar. Desse maravilhoso. É um prêmio para a gente, obviamente, né? É um presente para a gente poder acompanhar este cidadão que já vai falar aqui com a gente. Mas não esqueça que todo o tempo essa live é uma live solidária. A situação de peito ajuda crianças a respirarem. As crianças que têm dificuldade de respiração, não só problemas respiratórios, mas principalmente esses, né? Por isso que o nome da entidade é De Peito Aberto. Elas querem e precisam de você. Durante todo o tempo vai ter um Pix na tela. Essa doação não é só agora para a live. Esse Pix continuará vivo. Então, se você estiver vendo essa live agora, daqui a uns cinco dias, daqui a três meses, quatro meses, tenha certeza que a De Peito Aberto vai precisar da sua doação, Kerem Matos. E como faz para doar, gente? Durante toda a live vai ficar aparecendo aqui na sua tela o Pix, facinho, né? Para você transferir o valor que você puder. O que tiver ao seu alcance. Kelly, eu não posso doar muito. Está tudo bem. Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós fizer um pouquinho, já vai fazer uma grande diferença lá no final. Pix aparecendo e o link da vaquinha também. Então, não tem desculpa. Está tudo fácil e acessível para você. E uma coisa que o Potter disse para a gente quando me apresentou a entidade, esse ato que para nós é tão simples e agora, no meio da pandemia, a gente se deu conta como, às vezes, respirar, o ato de respirar pode ser decisivo e é decisivo para aquelas pessoas que estão lutando. E que coisa louca que essa pandemia trouxe como uma das principais dificuldades. Exatamente isso, Kelly. Exatamente isso, né? Esse vírus entra no corpo, ele faz um passeio por ali, mas onde ele mais gosta de atrapalhar é o sistema respiratório. Vamos apresentar... Quero que tu chame, Kelly, por favor. Ah, gente, meu coração não aguenta. Este homem é um ser de luz. É um ser que desde o início, que eu sei, na ONG, sempre, sempre apoiando. Venha conosco, Humberto Gessinger. Boa noite. Boa noite. Gostei tanto da introdução que eu acho que a gente podia encerrar aqui, né? Obrigado pelo ser de luz. Vou adotar como meu nome no meio. E com o prazerzaço participar de novo dessa ação de peito aberto. Novamente com a Kelly, pela primeira vez com o Potter. E muito feliz de estar com vocês e de estar nesse barco. Humberto, eu estava vendo aqui a outra que vocês fizeram. Ela já tem mais de 250 mil views, né? Onde a música consegue se espalhar. Tu está na tua casa, Humberto? Onde exatamente é este recinto onde está você? Eu estou na minha casa. Eu sou daqueles que, assim, assumiu a coisa do Fique em Casa radicalmente. E estou na minha casa. Tenho feito... Fiz algumas coisas aqui, assim, de live sempre. Peço desculpas. A gente não pode dar as condições técnicas ideais para quem está assistindo. Mas é uma decisão que eu tomei, assim. E estou em casa. Bom, então tá. O legal é que o Humberto tem fãs, muitos fãs, né? O Disse é um ser de luz. E esses fãs estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, durante a live, a gente tem uma série de recados. Isso aconteceu da outra vez. Vai acontecer de novo, Potter. E fica meio Juliette, assim. Os cactos pipocando e falando chama eu, olha aqui o fã-clube e tal. O que é muito legal. É um trabalho reconhecido no Brasil e acho que para além do Brasil. E mais do que isso, as pessoas que já nos conhecem, que têm algum tipo de contato hoje, eu recebi uma DM. E a DM diz assim, Potter, tudo bem? É um cara que eu acompanho muito, que gosta de futebol. O Vedza, ele é de Caxias do Sul. Ele falou assim, cara, pede para o Humberto mandar um beijo. Para a Fernanda Machado, ela é de Caxias do Sul. Vou ter que trabalhar. Hoje é o meu aniversário. A gente não vai conseguir ficar junto. E aí ela, Kelly, mandou foto de como ela se preparou no aniversário para ver a live do Messger e ajudar de peito aberto. Está aqui a Fernanda, cheia de atitudes ali, Humberto. Não sei se você consegue chegar. Ô, Fernanda, muito obrigado. Ela fez uma tatuagem. Humberto, olha aqui o tamanho da tatuagem. Caraca. Ah, isso é. Isso é prova, né? Pô, a gente fica emocionado. E não mereço, mas agradeço, como diz o outro. E um beijo. E além de um beijo, as músicas que eu fiz e tenho feito para ti de trilha sonora. Oh. Humberto, vamos lá. O Pixa na tela. A vaquinha está ali. Beach.ly barra live APA, né? De associação Peito Aberto. Humberto, eu e a Kelly Matos somos aqueles apresentadores que a gente não vai ficar atrapalhando, né? Então é um show. Quando o Humberto quiser parar e nos chamar, ele nos chama. Tem mais ou menos um horáriozinho ali para a gente dar os recados que estão acontecendo por aqui. Humberto, a noite é sua. A noite é de peito aberto. Por favor, nos alegre. Então eu vou falar a frase que eu estou ensaiando desde que eu soube que é que eram vocês que iam estar fazendo companhia aqui. Que é a seguinte. Vamos mudar o jazz, então. Ah! Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros Não fique pela metade Vai em frente, minha amiga Vai em frente, minha amiga Destrua a razão desse peito sem saída Diga a verdade, põe o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros Perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter que ser Para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra explicar Pois não se pode entender Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar uma luz que não produz Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode esconder O que não dá pra ensinar E não se pode aprender Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica A gente também é uma guitarra elétrica A gente também é uma ilha Amigos e mim A gente também é uma guitarra elétrica 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 Eu já nem esquenta a guitarra elétrica Eu já nem esquenta a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei, mãe, por mais que a gente amadureça E mesmo envelheça E mesmo envelheça assim É uma coisa que a gente nunca consegue entender Por isso, mãe Só me acorda quando o sol tiver esse gosto É que eu não quero ver meu rosto Antes de anoitecer Pois agora lá fora O mundo todo continua sendo uma ilha Milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Vocês já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigeração Ei, mãe! Aliás, domingo é dia das mães Mas não é a Terra Gigante Essa música que eu gostaria de oferecer para as mães E sim essa que eu vou tocar agora Que se chama Ela Sabe Ela sabe muito bem o que quer Ela sabe o que precisa fazer E vai à luta Não escuta ninguém Ela sabe muito bem o que é Que se espera de uma mulher Mas não quer nem saber Ela manda a ver Para enfrentar o que der Bom senso, misso, insurdecedor Na lua cheia, teia, fogo, as próprias vestes Só pra acordar De bom amor É tentar o que der Só a força de uma mulher Que sabe muito bem O que não quer E ela sabe E ela sabe Ela sabe E vai à luta E não escuta A maioria esmagadora Voz da razão Bom senso, misso, insurdecedor Na lua cheia, teia, fogo, as próprias vestes Só pra acordar De bom amor Elas sabem Elas sabem E elas sabem Elas sabem Hoje eu acordei mais cedo Tomei sozinho o chimarrão Procurei a noite na memória Procurei em vão Hoje eu acordei mais leve Nem li o jornal Tudo deve estar suspenso Nada deve pesar Eu já vivi tanta coisa Tenho tantas a viver Tô no meio da estrada E nenhuma derrota vai me vencer Hoje eu acordei livre Não tem nada a ninguém Não há nada que me prenda aqui Ainda era a noite Que eu esperei de amanhecer Como quem aquece a água E a gente erva Vem entre dentro e tranhas Mate amargo Noite adentro Estrada estranha Nunca me deram Melhor assim Não sou afim de parto Não sou afim de parto Relax Relax Para a paciência Relax Para a paciência Relax Agora paciência Na hora H, no dia D Na hora D, pagar pra ver Ninguém diz o que diz Não era bem assim Na hora H, no dia D Na hora de A, acender a luz Ninguém dá nome aos bois Tudo fica pra ver Mas é impossível repetir O que só acontece uma vez É impossível reprimir O que acontece toda vez Que alguém acorda Porque já não aguenta mais E acorda, arrebenta Do lado mais forte É triste e engraçado Que estejam do mesmo lado Os que querem iluminar E os que querem iludir É triste e engraçado Que todos têm os mesmos sonhos Mas o sonho Realidade É que é impossível reprimir O que acontece uma vez É impossível reprimir O que acontece toda vez Que chega a hora De dizer Chega A hora De dizer Chega Não dá pra ver A verdade a ver na luz Onde já se viu É impossível reprimir É impossível reprimir É impossível reprimir Ah, eu queria tocar agora uma canção que eu fiz com um parceiro, um cara que eu gosto muito, o Nando Petters. Mando um abraço para ele e aproveito para mandar um abraço para todos os meus parceiros, pessoal que já tocou comigo, que ainda toca, ainda tocará, nossa equipe. Rodrigo e Marciano, que estão dando uma mão aqui. Essa música é um fetiche. Quando o sol bateu na janela Dizendo uma legião Elvis estava em todo canto Cantando com Dom Sebastião Quando a banda tocou Raul Dez mil anos para frente ou para trás No dia em que a terra parou E a engrenagem se pôs a girar Assim caminhava a humanidade O homem pisava na lua Dinossauros andavam para os meteoros Um quarteto atravessava a rua Tudo depende da hora Fruto, semente e flor Mas o sonho de mudar o mundo Ao menos muda o sonhador Tudo depende da hora Água, gelo, vapor Mas o sonho de mudar o mundo Às vezes muda o sonhador O sonhador Eram trezentos em Esparta Marta driblou todos eles Ao som de Belchior Na voz de Elis Um sonho de final Feliz quando a chuva era bem-vinda Bem-vindo era o sol também Pra vincejar a grama mais verde Que a memória sempre tem Estranho o feiticho passado Wish you were here, meu bem Sobre a falha de San Andreas Quem tem medo de ir além Tudo depende da hora Água, gelo, vapor Mas o sonho de mudar o mundo Às vezes muda o sonhador O sonho de mudar o mundo Às vezes muda o sonhador O sonho de mudar o mundo Sempre muda o sonhador Estranho é feiticho Uma canção que eu gravei Com o Nando Péteres E o Paulinho Goulart Que fez um trabalho incrível Porque é uma música Que cita várias outras músicas E músicos E não só músicos Artistas como a Marta E o Paulinho fez umas coisas Na gaita muito interessantes Citando trechos musicais Dos artistas que estão Listados na música Abraço, Paulinho Goulart Entre o rosto e o retrato O real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez Entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock e o inglês Entre os outros e vocês É Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cita Entre um copo e outro Da mesma beira E entre tantos corpos Com a mesma vida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E 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 que não passa por aqui Entre americanos e soviéticos Com a mesma vida Tem treinos e troianos Entrando e saindo Sempre os mesmos planos Entre a minha boca e a tua Tanto tempo Há tantos planos Mas eu nunca sei Afinal em que ano estamos E eu te sinto um estrangeiro Passa junto de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de um só Humberto, tu lembra Quem é que deu a ideia Se foi tua, na gravação Do que a gente ficou cantarolando Aqui junto com a música De Quem é que deu a ideia Foi tu mesmo? Eu acho que sim Mas era Essa época tinha muito Principalmente trio Tito Tito não tinha muitas armas Para se defender do público E essa coisa do sing-along E como as minhas músicas Não tem um refrão muito cantado E a gente tinha muito Sopa de letrinhas tinha também E Eu acho que fui eu Era uma época de muito Muito ou outro Aquele vídeo do Polis clássico dos anos 80 O sing-alhei do ou outro Não, mas o Queen O Fred Mercury Fazia muito também De fazer as pessoas cantarem Pô, mas o problema é o seguinte No show do Queen Cara, tu tem que ter A carteira da ordem dos músicos Para cantar junto com o Fred Mercury Porque ali não é mole a coisa não Tem aquela No fim de Love of My Life Que ele dá aquela parada Ele faz um Nossa Cara Eu não consigo cantar aquilo O Wembley inteiro canta Deve ser o país mais musical do mundo Na Inglaterra Mas não tinha essa coisa E assim Cara, era muito louco Porque a gente Fazia show com Com uma música Que os caras conheciam Quero dizer assim Em rede mundial de computadores Que a gente ficava enrolando o pessoal O que eu quero dizer Que tinha muito essa coisa De participar junto E cantar Tem um vídeo lindo na internet Que é o seguinte Green Day Tá se preparando Para tocar na Inglaterra E aí eles colocam Bohemian Rhapsody No Rhapsody do Queen Tocam Bota num alto-falante Para aquecer Assim, sabe E o lugar vem abaixo Os ingleses cantam tudo É uma parada Em cima assim Do lugar do baterista Acho que é Tricol Fica paradinha assim Tipo Como se fosse uma webcam Assistindo ao público É emocionante Coloca Green Day Queen É uma câmera parada Que vai te emocionar Mas não agora Eu peguei a época assim Quando a gente Começou a viajar Muito pelo interior A música que tocava Antes assim Que era tipo A última música do DJ Antes do show Ele sempre manda Para sacanar Era Saltons of Swings Do Adair Strait Para vocês verem De que Período Mesozoico Eu venho Mas era Eu adoro a música O Mark Knopfler É um letrista Que ninguém Ninguém considera Um baita letrista E Fora assim Guitarrista E adoro essa música Mas até hoje Quando eu ouço Eu sinto aquele cheiro De gelo seco subindo E tipo É a hora de entrar Nervoso pra caralho Aquele primeiro ano Assim Que tu Trinta anos depois Tu duvida Que tem condições De entreter Algumas pessoas Tocando um instrumento Imagina No início Mas até hoje Quando eu ouço Saltons of Swings Eu tenho esse misto De que música maravilhosa E ai que medo É hora de tocar É tipo É tipo radialista Kelly É tipo radialista Às vezes a gente está Dentro do carro E ai entra uma publicidade Do programa da rádio Que a gente faz E ai tu te apavora Tipo assim Meu Deus Eu não estou no ar Não é aquele O motor da trilha Mas sabe cara Que se assim Contar em minutos O tempo que eu me ouvi No rádio Juntando todas as músicas Minhas que eu ia tocar No rádio Não dá Eu acho que 10 minutos Eu não consigo Me ouvir no rádio Tem isso também E me lembra A primeira vez que eu ouvi Locutor que não consegue Se assistir Locutor que não consegue Se ouvir Mas eu Ôberto Peraí Porque eu preciso falar Que tem audiência tua Em todo o Brasil Que bom Teve gente de Fortaleza Ceará O Darly Coelho Renato Lobo Minas Gerais O Deisson Alves Luz Minas Gerais Minas é meu Deus Volta Redonda Minas O Renato Vitória do Espírito Santo Magalero Gabriel Bauer Anotei assim Um monte de gente E eu anotei uma frase De uma das músicas Que tu traz Que é O sonho de mudar Às vezes muda o sonhador E a gente está vivendo Esses dias Que coisa A música é incrível Nosso sonho Na esperança Às vezes muda Quem está sonhando É eu acho que tem a ver Com a Com a Com o shot também Que o refrão fala Em amor Às causas perdidas Às vezes Todos os mapas E todas as bússolas Dizem que a tua causa É perdida Mas fazer o que? Abrir mão Abrir mão de ti mesmo Então eu acho que é isso E é engraçado Porque de um tempo para trás Algumas pessoas usam Para chacota Assim Ah, tu quer mudar o mundo Tocando Imagine Eu quero mudar o mundo Tocando Imagine Do João Eu quero Eu não quero Mudar o mundo Jogando bombas Ah, mas isso não acontece Bom, eu vou Vivendo num mundo Que não acontece Humberto Lembrando Tá na tela, tá? Enquanto o Bardo toca Ah, bom que Desculpe te interromper É bom que a Kelly Falou nessa coisa geográfica Assim, porque tem uma promoção Da pizzaria Trinital Osteria, né? Que é o seguinte Isso O valor total da pizza Que tu comprar no voucher Ali durante um mês Vai para a APA O valor total Mas só vale para o Porto Alegre Se pedirem em Manaus Por exemplo Vai chegar frio Então Para quem pedir em Porto Alegre É bom deixar A gente não vai conseguir entregar Mas é A regrinha está muito Bem clara Ali na Live APA É só entrar na Osteria Trinitá Tá ali, né? A regra é clara E não tem VAR, né? Né, Potter? Ah, é Não me fala Não quero lembrar disso Eu estou traumatizado Traumatizado Absolutamente traumatizado O Potter, uma vez Me deu um elogio, cara Eu me lembro De todos os elogios Que eu recebo, assim Porque são um pouco E o Potter falou Pô, tu é o segundo Grimista mais legal Que tem Eu disse Pô, que legal, cara Muito obrigado Quem é o primeiro? Aí ele falou Flávio Albino Pô, acabou comigo Pra quem não sabe O Flávio Albino É um grande dirigente Histórico do Grêmio Mas que, por uma infelicidade Estava presidindo o time Quando a gente caiu Pra segunda divisão Aliás, Humberto Eu lembrei de ti esses dias Porque fez aniversário O gol do Baltazar Né, do Morumbi E eu lembro de um texto Que tu escreveu Pra revista VIP Vários torcedores De grandes clubes do país Escreveram o que era Ser gremista Colorado Flamenguista Do Galo Né, todos os times Grandes do Brasil E eu lembro que tu escreveu Que tu tava fazendo um show No Morumbi Em São Paulo Obviamente E que aí tu parou o show Lá, lotou O Corinthians Palmeirense Santista Né, principalmente São Paulinos E tu falou assim É muito prazeroso Pra mim Tocar aqui Na goleira Na frente da goleira Onde o Baltazar Fez aquele golaço De foto na final Do Brasileirão De 1981 E aí isso me grudou Sempre que eu não tenho A comemoração Desse feito do Grêmio Que é o primeiro título Do Grêmio fora, né Do estado do Rio Grande do Sul Eu tô vinculado A história do Grêmio Eu lembro desse teu texto E o lance é o seguinte Falando assim Porque Futebol ficou uma coisa Beirando o insuportável Né, cara Eu, porra Perdi muito Do meu interesse Futebol Quando foi aumentando A violência E essa coisa Mas assim Eram épocas Bem ingênuas E foi uma declaração Bem fofa mesmo Não foi de provocação Assim Eu me lembro A gente tava Abrindo pro Brown Job Muita gente Uma chuvinha Uma garoa E a gente Com aquela tensão Pô, vamos jogar Num grande estádio A primeira vez na vida Era uma pressão Era Hollywood Rock Eu acho E quando acabou o show Me veio Assim Até eu olhei pro Carlos Cara Depois de falar Que é um colorado Assim E ele A sentiu Porque Era mais uma expressão De cara Vendo aqui Saindo vivo Desse jogo E não foi nada Assim Numas de Ah A gente é o máximo Foi uma coisa De fofa mesmo Entendeu, cara Pra quem duvida Que eu sou Copado De fofas Foi uma atitude De estar Focando ali É E ver aquela goleira Assim E Porque o lance da goleira Se tivesse uma noite De luar Eu acho que ela não me chamaria Atenção Mas com aquela garoazinha Assim Tu via mal e porcamente Aquelas quatro Quatro linhas brancas Assim Caraca O cara meteu a bola E aquilo ali Foi o nosso primeiro título nacional Não foi uma coisa Assim Ah Mais uma O palco não estava Na goleira do Baltazar Então é bem fácil A gente entender Olha cá Eu sou daqueles caras Que eu me perco Assim Na minha próprio bairro Então Talvez eu tivesse de costas Pra goleira do Baltazar Mas assim Foi uma licença poética Imaginar que aquela De fato Era a goleira do Baltazar Goleira do Baltazar Ele tomou conta Enquanto o Humberto Canta e conta histórias A gente pede A doação Pra de peito aberto Que precisa Aliás Você está vendo isso aqui Em 2022 Em janeiro Né Está valendo o Pix Né A palavra aqui Não seja mais valendo Então Você do futuro aí A de peito aberto Sempre vai precisar de você Humberto O show é seu Por favor E a gente obviamente Sabe que está todo mundo Vivendo um momento Super difícil Nesse lance de grana Né Chovendo molhado Então Mais um motivo Pra gente Se dar conta Que eles estão precisando Bastante E se dar conta Que tem que agradecer Muito quem Fizesse gesto Hoje em dia Mais generoso ainda De abrir mão de um pouco Pra ajudar os outros Um dia me disseram Que as nuvens Não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos Às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam Um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro Ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia Um dia comum Uma vida imita o vídeo A vida imita o vídeo Garotos inventam Um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter E teremos E teremos Um dia me disseram que as nuvens Não eram de algodão Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também Tem mais Quem não tem Se todos tem Então Tudo bem Nós Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Nós Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter E teremos Parecia Tão importante Hoje parece Tão distante Vão-se os anéis Depois vão os dedos Só permanece Mistério e segredo Tempo Melhores virão A certeza que eu tenho Não sei de onde vem Mas vem Sempre vem A transformação Da água pro vinho Das tripas Coração Parecia Inevitável Inevitável E hoje parece Muito pouco provável Tempos melhores Tempos melhores Tempos melhores Virão E aí Música Águas passadas não movem moinhos, paradas também não é um longo caminho da água pro vinho, guerra e paz, inverno e verão, mas vem, sempre vem. A transformação Ando só, pois só eu sei, pra onde ir, por onde andei. Música Não diz a ti, não diz a ti. Música Eu ando só Pois só eu sei andar Sem saber até quando eu ando só Eu ando só Música Pra sempre é tempo Música 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 Pra baixo todo santo ajuda Pro alto pra variar Pra frente sem olhar Música 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 Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar E se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu entendo você Se você quiser dar o fora Não vai ser a primeira vez Em menos de 24 horas A ilha não se curva Nós vamos contra o fim E dá fora Cada célula Todo fio de cabelo Falando assim Parece puro exagero Depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu não vim até aqui Pra desistir Agora Eu e a Kelly Estamos em uma espécie de camarote E as pessoas estão doando E a gente queria falar Que a gente está absolutamente feliz Porque a gente ficou sabendo agora Do valor que já conseguimos De doação E tem muita, muita, muita gente feliz Aqui na Tipe Itabé Muito obrigado a você que está doando Pode doar qualquer coisa O PIX pode ser de centavos Se quiser Então pode ficar tranquilo Aquele momento De que ficou sem imagem Fala, fala Não, não Desculpa te interromper Mas o Humberto falou uma coisa Que é importante Que a gente está no meio da pandemia Então nós de alguma forma Estamos com as nossas rendas Com as nossas vidas afetadas Mas às vezes Teve gente que perdeu o emprego Gente que teve a sua renda diminuída Então não precisa Se puder fazer uma grande doação A gente está muito feliz Mas se for doar pouquinho Não tem problema nenhum Está tudo certo Não se constranja Não se constranja Milhares de pessoas doando pouquinho A gente tem uma quantia Que vai ajudar A deixar muita criança Com facilidade para respirar E não com dificuldade para respirar E aquele momento Que ficou sem imagem ali É o momento que o Humberto Estava programado Pela parte Tipo assim Estava programado Para o Humberto ficar Como se fosse rádio antigo Entendeu? Tá, mas não era Não era aquela hora Para eu fazer o striptease Pô, cara Mão trabalhão Agora eu botei a roupa de novo É, agora já é Lá foi Próxima live Mas esse é o momento Se vocês olharem depois Olhem a live depois ali Aparece no escuro Pelo menos assim A silhueta A silhueta do Humberto aparece Para mexer com a imaginação Com a imaginação E a próxima live A gente vai fazer Para arrecadar fundos Para um oftalmo Do cachorro da Kelly Que eu vou ensurdecer Ele com a minha gaitinha de boca Não, o Humberto Eu fiquei pensando Ele é ela, na verdade Mas ela deve ser muito fã De engenheiros Porque quando ele toca A gente está falando Ele não está latindo É, está certo Mas quando tu toca Fica doido Fica enlouquecido Aí é a hora do gabar Do latir Para quem é de longe Essa voz aqui É minha Do Luciano Potter Eu sou um comunicador E jornalista Aqui do sul do Brasil Essa voz aí É da Kelly Matts A mesma coisa Jornalista e comunicador Aqui E o Eduardo Gabardo É o marido Da Kelly Matts Casaram agora Há pouquinho tempo Né Numa cerimônia Absolutamente privada Que só cabe A rainhas e reis Né Pouquíssimas pessoas E ele é repórter esportivo Né Imparcialíssimo 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 É verdade Com ótimas fontes Né Um dos maiores repórteres Aqui do Rio Grande do Sul E está lá Junto com a Kelly Matts Vendo isso aí A gente está agora No momento Só uma troca de fios ali Para a gente não ter Nenhuma dificuldade Para conseguir fazer Eu vou fazer o contato Está relax Ah está relax Estou por vocês Ó Quem está vendo E ouvindo Não esquece Que na tela Aparece O Pix Aparece Eu estou olhando aqui A tela Aparece o link Da vaquinha O Pix E o logo Da de peito aberto Ai Kelly Eu quero saber mais Entra no Instagram Da de peito aberto RS Está tudo certo E Pix Né gente Facilidade Tranquilidade Não doa Vai lá Pix Para ajudar as crianças Ô Potter Tu já jogou Aquelas partidas Rolavam umas partidas De futebol De peito aberto Não rolavam Nos jogos Rolava Mas eu tive um último jogo Da minha vida Eu já me despedi Dos gramados Por isso que o mundo Ficou tão triste Eu rompi o tendão De Aquiles Eu e o Beckham Na mesma época Ele deve estar junto Com o meu ombro Parei de jogar tênis Também Porque ou eu pendurava Um baixo Ou jogava tênis E como Prefiro tocar Deve parar Mas então Tu está fora dos gramados Fora dos gramados Uma pena para o futebol brasileiro O futebol brasileiro Deu uma caída também Por causa das nossas retiradas Primeiro convite Do Dr. Fischer Nem foi para fazer live Ele foi para jogar E ele fez o convite Como assim Bah Estou te dando uma coisa Que tu deve Querer muito fazer Que é jogar no Olímpico Beira Rio Não, está louco, cara Está louco Eu joguei Joguei lá uma vez Meu Deus o livre, cara Deus o livre O negócio é muito grande, cara É muito grande Aquela O pessoal que está ouvindo Nunca entrou no gramado Aquela coisa que a gente chama De linha Que é um negócio branco Assim Que tu imagina Ter uns 10 centímetros Aquela tem 10 metros Para passar assim A grossura de uma linha Tu vai infarto Deus o livre O gol O gol é muito É muito difícil É muito difícil Chegar no gol Como é que um goleiro Se joga numa bola Cara São heróis Porque eu estou ali E nem vou, cara É muito grande aquilo Mas aí ele me convidou A gente trocou para a live Que aqui Esse gramado É mais amigável Por favor, Humberto Com você Brasil e o mundo Te ouvindo Serei a vida Na viola Violando a escuridão Antes tarde do que nunca Desarmi a equação De uma vida longa Mesmo que seja breve O que eu preciso ouvir De repente silenciar A mais bela simponia O repente no destino A trova de galpão O trovão de fake news Tudo espera-se Eu espero o que eu quero ouvir A highway to hell Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem No escuro desse quarto Sobre um quarto minguante No centro da cidade Sobre um sol escaldante Antes tarde do que nunca Tudo espera-se Eu espero o que eu quero ouvir A highway to hell Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Do outro lado alguém Dizendo que vai ficar Tudo bem Toda vez que toco o telefone Eu penso que é você Toda noite de insônia Eu penso em te esquecer E dizer teu silêncio me agride E não me agrada Ser um calendário do ano passado E dizer teu crime cansa E não compensa entrar na dança Depois que a música parou A música parou Toda vez que toco o telefone Eu penso em você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva Que não dê alternativa Pra quem lê Te chamar de carta Fora do baralho E descartar Embaralhar você E fazer Você Voltar Ao tempo em que nada Nos dividia Havia motivo Tudo era motivo pra mais Era perfeita Simetria Éramos duas metades iguais O teu maior defeito Talvez seja a perfeição Tuas virtudes Talvez não tenham solução Então Feita a simetria Éramos duas metades iguais A highway to hell Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Quando a resposta vem Ao meu lado alguém Dizendo que vai ficar tudo bem Todas as cores do arco-íris Todas as cores do arco-íris O chumbo do céu também Todas as crenças E mesmo a descrença A fé dos que não têm Tudo que vem de lá Tudo que vem de lá Tudo que sai daqui Faz parte do jogo Não é só um jogo Não tem hora pra acabar De olhos abertos De boca fechada Tentando entender De tudo um pouco Coisa de louco De pedra e de varrer A falta que ela faz A paz que não durou Olhos fechados Surfando as noites Uma de cada vez Todos os dias Um de cada vez Todos os dias Um de cada vez A cada dia A sua agonia Seus prazeres também O dólar em alta A bolsa em baixa O contrário disso também Quando a sorra Quebra a gangorra Dava ir além É hora de dar um tempo No ressentimento É hora de dar um zoom Nos pontos em comum Todos os dias Todos os dias Um de cada vez Todos os dias Um de cada vez A cada dia A sua agonia Seus prazeres também Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Sente saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Porto Alegre é meu lugar Mas sabe como é Difícil encontrar A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa de chegar Eu que não fumo Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo Pedi um conhaque Pra enfrentar o inferno Que entra pela porta Que você deixou aberta Ao sair O certo é que eu dancei Sem querer dançar E agora eu já nem sei Qual é o meu lugar Dia e noite sem parar Eu procurei sem encontrar A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa certa de chegar Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo Pedi um conhaque Pra enfrentar o inferno Que entra pela porta Que você deixou aberta Ao sair Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que só amo você Eu que não fumo Eu que não fumo Vai daí Luciano Potter Humberto Obrigado pelo carinho Gente, tudo bem? A gente tá aqui Eu e a Kelly Matos Apresentando Enquanto o Humberto Troca os seus instrumentos Afina os seus violões E viola E a gente tá pedindo Na tela ali Está aparecendo um Pix Bem grandão Ali é um CNPJ Pra você doar Pra de peito aberto Também tem a vaquinha Se você preferir Pagar pro boleto Fazer algum depósito Tá ali O site bem fácil Bit.ly Que é bem fácil Barra Live APA APA É a associação De peito aberto É só entrar por ali Pra fazer essa doação A gente tá muito feliz A gente tá com um dinheiro Absolutamente maravilhoso Pra gente sustentar Porque tem uma sede Crianças com dificuldade De respiração Principalmente Precisam de tratamento De fisioterapia Precisam de tratamento Com fonoaudiólogos E fonoaudiólogas Precisam de equipamentos Pra esse processo De respirar Algo tão Tão simples Que a gente não pensa Durante o dia E a de peito aberto Ajuda quem tem De fazer Que é limado Esse ato tão simples Eu quero dizer Humberto Quem tá te ouvindo Quem tá te vendo Então tu manda beijo Pro pessoal de Belém do Pará Que toca parabólico Paralelas que se cruzam Em Belém do Pará Canoinha Santa Catarina O Léo de Recife Belém quer parabólica Ceará Fortaleza Tá ligada Limoeiro do Norte Ceará Lavras Minas Gerais Maringá No Paraná É o Belém Pará que é parabólica Eu já entendi Pessoal Que o pessoal Tá mandando Mas tá bombando Viu E o pessoal Tá perguntando Berto Vê que o Big Brother É uma coisa presente Nas nossas vidas Se tu vais doar Uma guitarra Para o Fiuk Pra quem não sabe Fiuk fez uma cena Dizendo que precisava De uma guitarra Que teve que vender Sua guitarra Pra estar no reality Gente Tudo que vai ser doado A guitarra Qualquer coisa É para a associação De peito aberto É uma associação Que reúne gente Muito empenhada Muito talentosa Doutor Gilberto E toda a equipe Estão unidos Para ajudar as crianças Nesse gesto Tão importante Que é respeito Tão simples A gente nem se dá conta Né Humberto Quando vê É algo que muda vidas Não é? Já que tem tanta gente Que está aqui E a gente está falando Em crianças e adolescentes Com dificuldades Respiratórias crônicas Por Kelly e Luciano Descrevam Inverno Porto Alegrense Nossa O inverno Porto Alegrense Ele chegou Está chegando agora A temperatura Nesse exato momento É 14 graus Que pra gente está beleza Eu estou de camiseta Eu comecei a live De camiseta E botei um casaco Esse ano não teve aquele dia Que são as oito estações Do ano no mesmo dia Ainda não Mas ele chegará Ele chegará A gente tem um colega Também de Aqui nosso Aqui chamado Davi Coimbra Que morou em Boston Boston faz menos 30 graus E o Davi fala Eu vivi menos 30 graus Mas o frio Eu passo no Rio Grande do Sul Sim cara Eu tenho Eu ouvi falar De um pessoal Que veio pra um congresso Russos Que vieram pra um congresso Pra Gramado E disseram que nunca passaram Tanto frio E E Pô A Clara Dizem que lá fora Faz frio né Humberto Estas Unidas Rússia Vamos pegar Rússia faz frio No Brasil tu sente frio Não E lá os caras Pô Fazem os prédios Pro frio né Mas enfim Só quis fazer Essa brincadeira Pra dizer que Que é um Como se diz Um plus a mais né Essa coisa Do inverno Inverno do sul Assim Pra essas crianças Aliás Obviamente Já passou Também É Está 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 E tem muita Gente que passa Dificuldade Que está na rua E que precisou Da nossa ajuda Já Já passou No palco Humberto Frio Frio mesmo Cara Eu passei Porra Eu estou ficando velho É uma cidade Aqui do interior do Rio Grande do Sul E eu esqueci dela Agora Uma cidade que Quer dizer Eu tocava guitarra na época Era 86 Então com a paleta Tu fica com esses dedos parados E eu Parei de sentir esse dedo aqui Quando olhei Para a guitarra Estava ensanguentada Eu tinha parado de sentir Tinha batido o dedo Ali na ponte E eu me lembro de sair Assim do Mas naquela época Assim Quando tu é garoto Tu acha isso legal Vou ter história Para contar Para o resto da vida E me lembro de sair De tirar o gelo Da Para-brisa De van Van cara Eu acho que é uma das coisas Mais frias Que tem no universo Ninguém é capaz de imaginar Como é frio Um assento de van Numa madrugada Numa cidade No interior Do Rio Grande do Sul E é o que eu me lembro Assim De De frio mesmo Foi Me lembro de ter cortado O dedo De coisa interessante Tu lembra o ano E não lembra a cidade O tempo Lembra A geografia Tu não lembra É E também A meu favor Diga-se que Já passei por muitas cidades Cara E tinha uma época Nesses últimos anos Principalmente Aquela piada Era verdade Que cidade é essa Se é quarta-feira É Florianópolis Entendeu Tu sabe A cidade pelo dia da semana Humberto Olha aqui Gente Te assistindo Em Montevidéu Montevidéu Tá Manda beijo Pra Bom Jesus Do Itabapuana Gente do Amapá Bom Jesus Do Itabapuana São Francisco São Paulo Interior de São Paulo Poções na Bahia Porto Velho Rondônia Belo Horizonte Caruaru Pernambuco Viçosa do Ceará Olha É muita Muita Esse pessoal Todos Não conseguem Ter uma fração Da saudade De estar aí Tocando E viajando E Qual foi o último palco Humberto Foi Interior de São Paulo Fez um pouco mais De um ano agora Um monte de gente Botou no TBT Ah Último show Cara Eu até olhei a foto Mas não vou postar O meu último E Mas eu não posso Reclamar também Eu tô falando assim Dessa saudade Que Eu estaria sentindo Se eu estivesse tocando Semana passada Também Eu não quero Exagerar assim Esse sofrimento Que é um sofrimento mínimo Numa situação dessa E eu Não posso reclamar Porque eu tava Consegui gravar um disco Que me satisfez muito E tava numa turnê maravilhosa Então Mais do que ter aquela Frustração De ter interrompido a turnê Eu prefiro olhar assim A felicidade De ter levado Que é uma turnê Com dois trios Um trio acústico E um trio Power trio Uma coisa difícil Pra se levar no Brasil Então todo mundo Conta os centavos Pra levar uma banda A gente conseguiu Viajar com as duas E então Não quero ficar de mimimi Aqui Prefiro lembrar assim Como foi bacana O trecho da turnê Que a gente fez Mas em termos matemáticos É mais de um ano Que a gente tô aqui Sem tocar Montreal no Canadá Eu vi Barcelona Também ali Também vi Barcelona Por ali São Luís do Maranhão Hermos Santa Catarina Inimutaba Minas Gerais Eu só quero ouvir Humberto Gessinger Me mandando um oi Como é o nome? É Joalisson Severo Joalisson Severo Oi E qual é a cidade dele? Qual é a cidade dele? Não mandou Não mandou a cidade Vai mandar Ah Cidadão do Mundo Joalisson São Vicente do Sul México México Olha Essa audiência Tá demais No México A pizza não tá valendo Também No México Ele vai mandar Um burrito A rapaziada de Porto Alegre A Osteria Trinitá Tá com a gente Trinitá Se escreve com dois t's É só procurar No Instagram deles Tem uma explicação De como eles estão fazendo Tem uma pizza Chamada pizza rural Que é uma coisa Bem nossa E tu pode doar a pizza Tu vai receber a pizza E toda a grana Que tu tá pagando Da pizza Que tu vai receber Vai Peito aberto também Perguntinha bola nas costas Pra ti agora Humberto Porque eu não sei Se tá ali No teu set list Se tu já passou por ela ou não Mas qual canção Do teu companheiro Duca Lendecker Tu mais gosta de tocar E se possível Claro Consiga tocar A do Duca O que eu fiz com ele Do Duca Eu gostava muito De tocar Especial Se alguém Pense bem Pois é um dia Adoro tocar essa música Mas não tô sabendo agora E Essa era boa De tocar Mas tu sabe Que pro músico Cara Essa coisa De gostar De tocar uma música Às vezes nem é Pela beleza dela É por alguns Detalhes técnicos Que nem o cara Que gosta de um jogador Porque o jogador Joga sem bola Sabe Ah que ele joga sem bola E tem umas músicas Que eu sei Porque assim A minha Vai aqui Às vezes eu ligo E sai todo mundo da sala E vai se esconder Mas eu entendo Porque tem umas músicas Que E essa Dia especial Eu achava muito legal E é uma música Que Ela tem O trabalho do Duca Tem um lance Que o meu não tem É assim É uma Ele é Ele é linear Positiva Linear As minhas Sempre tem uma frase Parece que acorda O cara que tava sonhando E o Duca tem essa coisa Ah um dia especial A coisa da saudade Do pinhal Eu acho isso tão bacana É uma coisa que eu não consigo ter No meu trabalho E talvez por isso Eu não entendi isso Nós não somos músicos Mas o que que é Positivamente linear Não É assim ó As músicas do Duca Elas São músicas Pô Essa é uma música alegre Essa é uma música pra te levar Essa é uma música triste Elas são Diretas né Uma música como Toda forma de poder Por exemplo O que que é Uma música política Ou uma música romântica Ah não sei Sabe Tem essas No meu trabalho Tem essas vírgulas excessivas Assim Das quais eu não posso me livrar Porque é a própria característica dele E a coisa do Duca Tem esse trabalho claro Eu acho que é mais ou menos O que o Caetano falou Quero que todo saia Como um som de Timaya Acho que o Duca tem Esse som direto As duas músicas A gente tá aqui ouvindo Pensando Daqui a pouco Uma reflexão Assim sobre toda a sociedade Pós-moderna E o mundo que a gente tá vivendo Tu tá aqui pensando no amor Tá de repente Pois é Não E tem assim Meu Deus É uma banda Não é uma propaganda Humberto Sabe o que é Humberto Kelly Humberto Tu escutando uma música No teu carro Feliz da vida Cantando Tu para numa sinaleira Tem alguém com um cartaz Pedindo alguma coisa Que daí tu para e reflete E tipo assim Eu É como o lance de Eu não tenho Até o fim Talvez seja uma coisa Que mais se aproxima Assim de uma música Vamos lá Motivacional Assim né E Eu sou muito ruim De escrever hinos Sabe Eu acho que o Duca É super bom De escrever hinos Eu não sei escrever hinos Ah um hino pro Grêmio Um hino pra isso Sabe Hino é aquela coisa direta Olha eu tenho que Tem essa direção Que eu vou A minha é meio Cheia de curvas Assim E nenhum desses dois caminhos É bom ou ruim Quer dizer Cada um tem o seu caminho Eu tô falando assim Em relação O que que me fascina No trabalho do Duca E aprendi muito Os anos que nós ficamos Na estrada juntos Nesse sentido Assim O Duca não encuca E é uma coisa Que eu Que eu preciso Aprender a ser Como eu acho Que comigo Ele aprendeu a encucar Um pouco também Acho que fizemos bem Um ao outro Um beijo Duca Lendecker Beijo 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 Bom Berto O que eu e aquele Estamos fazendo aqui É uma coisa É um contrasenso Ninguém atrapalha Um show Ninguém atrapalha Um show A gente tá aqui Pra dizer Que tá o Pix na tela Pra de peito aberto Que tá a vaquinha na tela Que tem um care coach também Que você pode doar A doação continua depois Depois desse processo Aqui a doação continua Então se você tá vendo Amanhã essa live Não é mais uma live Pra você Ela foi uma live Você também pode doar A de peito aberto Ajuda crianças a respirarem Né Com essas crianças Que tem dificuldades respiratórias Crônicas E o Humberto tá doando Absolutamente todo o número Que tá sendo realizado aqui Pra de peito aberto Ele tá cantando E tudo que você tá dando Pra gente aqui Tá indo pra de peito aberto Pra as crianças Poderem respirar melhor Humberto O último trecho É óbvio Com você Valeu Planos de voo Tava tudo em cima Céu de brigadeiro Sobre nós Sobre nós Tava tudo em cima Mais um dia Um dia Nós seremos a maioria Pane Que pena Panos quentes Fica tudo em cima Fica tudo como está No mesmo lugar Impunemente Hoje estamos a perigo Hoje estamos separados Divididos Mais um dia Mais um dia Um dia Nós seremos a maioria Eu sigo enfrentando a onda Eu sigo enfrentando a onda Nós seremos a maioria Seremos a maioria Seremos a maioria A maioria A maioria Que fim levou Que fim levou A estrada sem fim O caminho do meio O preço da pressa Atropela Tua timeline Atrás do sol elétrico Só não cai Quem já morreu Que fim levou A estrada sem fim O caminho do meio Que fim levou Com licença Obrigado Por favor Mesmo que seja burra Toda unanimidade É burra E se achar Qualquer polêmica Inteligente Que fim levou A estrada sem fim O caminho do meio Que fim levou Fechar os olhos Contar até dez Eu estava calmo Em Estocolmo Tudo em paz Ah meu Deus Será que agora Os víquings Somos nós Que fim levou A estrada sem fim O caminho do meio Que fim levou Que fim levou Presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada A história se repete Mas a força deixa a história mal contada Muito mal contada Muito mal contada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer E o fascino fascinante Deixa a gente ignorante Fascinado Yeah, yeah E é tão fácil ir adiante Esquecer Que a coisa toda Tá errada Eu Presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Nada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Você me faz Correr demais Os riscos dessa highway Você me faz Correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto Silêncio no deserto Deserta highway Nós estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente Onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos Ir Não queremos ter O que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Nós estamos vivos E é tudo E é sobretudo além Dessa infinita highway Tão bonita highway Tão bonita highway Estamos parados com a cabeça Parados com a cabeça Com os vizinhos Pés no chão Tudo bem garota Não adianta mesmo ser livre Se tanta gente Se tanta gente vive Se tanta gente vive Sem ter como viver Nós estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe onde vai parar Estamos vivos Estamos vivos Sem motivos Que motivos Temos pra estar Atrás de palavras Escondidas Nas entrelinhas Do horizonte Dessa highway Silenciosa highway Tão gostosa highway Eu vejo o horizonte Tremulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar Completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço Da pureza E é inútil Tenho certeza Eu vejo as placas Dizendo não morra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De dois gumes E a minha vida é tão confusa Quanto a América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute garota Façamos um pato Você desliga o smartphone Se eu ficar um pé no saco É que eu posso ser um bito Um bito em nique ou mesmo Um bito ao lado Aposto nessa Mas eu não sou a toa Não, 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 eu não tô à toa Do teu lado Por isso, garota Façamos o pato De não usar a raio Um bito pra casar E eu tô Cento e dez Cento e vinte Cento e sessenta Só pra ver até quando o amor aguenta Na boca em vez de um beijo Um chiclete menta E a sombra de um sorriso que eu deixei Onde foi que eu deixei Não há nas curvas da Então, da minha parte, era isso, rapaziada Um grande prazer Foi muito legal passar essa noite com vocês Muito obrigado quem pôde contribuir Quem não pôde, um dia poderá Vamos todos nos encontrar Valeu, Potter Valeu, Kelly Muito obrigado Que lindo Meu Deus do céu Super Humberto, tá aqui Transmissão iniciada a 88 minutos Uma partida de futebol Deu certinho, já que a gente fez tantas Ilações Esse número é mágico pra nós Tem pedido de beijo Peraí, Humberto Não vai embora Júlio de Vério Do Menino Deus Aqui de Porto Alegre? Porto Alegre Não tinha citado Porto Alegre ainda, né? O Júlio de Vério Eu não vou encerrar essa live Desculpa É Dia das Mães E minha mãe tá te assistindo agora Ah, como é a mão dela? Então tu trata de mandar um beijo pra Maria Lúcia Que ela é tua fã Tava aqui falando Tava olhando Elogiando tua juventude, Humberto Veja só Isso é uma mãe, né? Uma mãe consegue Falar coisas boas A minha juventude Então, muito obrigado Ana Maria Lúcia Parabéns Pela criação da Kelly E engato da mãe da Kelly Pra o meu cunhado Mariano Lorenzon Também tá enlouquecido Mandando áudios aqui Diz que tu faz parte da vida dele Lá do Alegrete? Ah, teu cunhado Ele é de Cruzalta, Porto Alegre Tem esse cruzado aí E ele disse uma coisa bonita Parecido com o que a mãe da Kelly disse O Humberto envelheceu bem Eu preferia ficar jovem mal Mas aceito elogio O pessoal é muito carinhoso comigo Pô, o pessoal é muito carinhoso mesmo Como eu sempre falo, não mereço Mas agradeço Valeu Obrigado Que legal Espero que tenha resultado Para o pessoal De Peito Aberto A vez passada Eu tive a oportunidade De falar o nome do pessoal Que trabalha com eles lá Hoje eu não tenho aqui Mas fica o beijo Para todo mundo Que faz aquele trabalho Maravilhoso A gente sabe que É super bonito As fotos Mas a gente sabe Como é difícil também Fazer esse trabalho E eles estão de parabéns A gente tá aqui Só para fazer base O solo é deles Tchau, gente Boa noite Humberto Doi, 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 doi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.